Música Fazeram mais um vídeo aí, utilização do Prime 1, beleza? Agora lá, lembrando, controle tem que ser DualSat Funcionando SKS para o T8 e KS 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 Obrigado. O problema é que pra quem quer fazer, faça. 58 está de volta. Não precisa fazer via loada, que nem antes vazia. O controle tem que ser dual sat, se não for dual sat não dá certo. Ei, não cuide. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL